É de 96 E você, fala outra coisa pra falar É de 96, é de 20 anos, homenagem 20 anos, homenagem O que mais? Mais uma coisa Só um pouco o Ale pra nós Só um pouco o Ale Pode zoar O Ale pode Pode ir? Vai Rapaziada, olha só que satisfação Tô aqui com o Amaral e Flávio Conceição Vou fazer uma confissão do Fábio Braza Tem um bonequinho do Flávio em casa Do mini crack, tá ligado? É seleção, Flávio Conceição Esse joga muito meu irmão Junto com o Amaral, esse aqui foi rei No Palmeiras, esse foi rei até no Real Pode crer, eu mando a rima pra vocês Pra lembrar do Palmeiras de 96 Já fazem 20 anos Então essa é a homenagem Aquele Palmeiras jogando era sacanagem Na moral, um dos melhores times que eu já vi Faço uma rima boa também pro Ale E pro Ari, mas o Ale é muito feio Mano, você tá perdido Olha só os dentes dele, anda impedido Vive impedido, pode crer, eu te arraso Esse é o cabelo piscina, dá até pra ver o raso Não é não, Amaral? Que satisfação, Amaral jogando é um cara de visão O Ale falou que você tem uma habilidade rara Você toca a bola, fecha o olho e ainda vira a cara Mas mano, esse aqui é mó parceiro Amaral, o Brad Pitt brasileiro Então é isso aí Vamos só tirando onda, fazendo a rima boa Aqui numa bola redonda, na pelada E depois nós vamos pra uma cervejada Com o Amaral e o Flávio, vamos pra balada Fechou? É nóis, muita moral Tá com o Flávio Conceição e também com o Amaral Ai, ae Claro Não vai mesmo pra brincar Não dá tempo na casa